Nós como ciclistas temos direitos e deveres para garantir a nossa segurança e dos outros usuários da via. Deixo aqui alguns direitos e deveres básicos dos ciclistas que são importantes a gente saber para que possamos respeitar e exigir. Olá pessoal, eu sou o Assu do canal Vida na Bike, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Convido você que está assistindo esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal. Nós estamos sempre postando conteúdos informativos. Talvez muitos não saibam, mas a bicicleta é considerada um veículo de locomoção no trânsito, assim como carros e motos. Portanto, o ciclista deve seguir as regras de trânsito, assim como os motoristas. Os direitos e deveres podem variar de acordo com o país ou região. Mas os direitos mais comuns são O ciclista tem o direito de usar a via pública compartilhando o espaço com os veículos motorizados. Tem o direito de ser respeitado pelos motoristas e outros usuários da via ou estrada. Também é de direito do ciclista uma distância segura ao ser ultrapassado por veículos motorizados. Tem o direito de utilizar ciclovia, ciclofaixas, quando disponível ou vias públicas. Direito de ter infraestrutura adequada e segurança para o ciclismo como ciclovias, ciclofaixas, estacionamentos de bicicleta e sinalização adequada. Em se tratando dos deveres, é dever do ciclista obedecer as leis de trânsito como qualquer outro veículo da via. É dever do ciclista sinalizar a intenção de mudança de direção com antecedência utilizando o braço quando for virar ou parar. O ciclista deve respeitar a sinalização e os semáforos, parando em sinal vermelho e cedendo a passagem quando necessário. Tem o dever de utilizar equipamentos de segurança, capacete, luvas, luzes, principalmente quando o pedal for à noite. O ciclista deve manter uma condução defensiva, estando sempre atento ao ambiente que está à sua volta. Além desses direitos e deveres básicos, é importante também respeitar os pedestres, dando prioridade a eles quando necessário e compartilhar o espaço de forma harmoniosa com outros usuários da via. Ao seguir essas orientações, estamos contribuindo para a segurança de todos e promovendo uma convivência pacífica entre os diferentes meios de transporte nas vias públicas. Selecionei aqui 5 direitos e 5 deveres básicos que são os mais comuns, mas que muitas pessoas não sabem. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo com o seu amigo ciclista, deixa seu like e eu fico por aqui e até o próximo vídeo.